Toyota Hilux 2021, direto para a nossa loja, essa versão mais básica, veio até nós fazer a instalação de vários acessórios, mas esse é um vídeo específico dos protetores de borda da caçamba, um acessório fundamental para todo proprietário de picape que quer trazer um cuidado extra para essa parte da caçamba, contra riscos, pequenas batidas, material fabricado pela Camper, produzido em ABS injetado, altamente resistente, acompanha a fita dupla face e aqui em nossa loja você encontra toda a mão de obra adequada para fazer a instalação desses acessórios, o serviço é todo conduzido por um profissional que tem uma alta qualificação e aqui em nossa loja você encontra todos os acessórios para a sua Hilux, Auto 330 acessórios, tudo para a sua Hilux, tudo para a sua picape, tudo para o seu veículo.